Estamos de volta com mais especial fim de ano, gente do céu, nosso programa último do ano, estamos aqui ó, vibrando para ter um ano de 2020 muito, mas muito melhor do que foi 2019, tudo a gente pode se a gente quiser, depende da nossa capacidade mental, de pensamento, nosso sentimento e vibrar para o universo, que é aquilo que você quer de melhor, você pode receber. E para isso, nós vamos conversar com pessoas que são especialistas em comportamento humano, para falar que é possível a gente mudar sim, mudar para melhor. Eu tenho o prazer de receber aqui os meus convidados nesse ambiente agradabilíssimo. Primeiro, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Vamos começar aqui pelo Lauro Sensei. Lauro Sensei, tudo bem com você? Tudo bem. Prazer em receber você, foi muito bom 2019 para você? Foi excelente. E 2020? Com certeza será. Que maravilha. E você, minha linda, que bom receber aqui, dá um beijo aqui, Adriana. Tudo ótimo, eu que agradeço, Alex, uma honra. Olha, nem apresentei, mas vou começar. O Lauro, na realidade, é psicanalista, é coach, escritor e trabalha com a inteligência espiritual, um assunto novo que desperta muita curiosidade e que vem para fazer com que a gente venha a transcender. Na vida, da vida carnal para uma vida espiritual. Adriana é uma especialista em RH, quem quer ter sua amizade, hein, Adriana, para encaixar uma vaguinha nesses tempos que já foram difíceis. Agora já está melhor, né? Sim, tem muita coisa melhor acontecendo e depende de nós, né? Depende de nós, né? E aqui ao meu lado, esse querido, que é o Tânios Toledo, que trabalha com a questão do comportamento humano também, através da física quântica. Ele tem um trabalho lindíssimo, que já vem há alguns anos fazendo. Na realidade, há 20 e poucos anos, conhece muito da questão quântica. A quântica que vem cada vez mais ganhando espaço. Por que será? Mudou de nome, né? Mas a gente fala que a física quântica existe há mais de 200 anos, você acredita, Alex? Então, é muito interessante que hoje as pessoas têm falado muito de gratidão e não sabem que essa é uma das chaves do poder de criação. Você sabe, Lauro, o que eu aprendi na internet, aí o cara falava assim, bem dentro do que você está falando, inclusive, Tânios. É, você compra o carro, aí você põe o carro na garagem e fica preocupado porque o carro está novo na garagem, você não quer que ninguém use, porque está com medo de que bata o carro. Ou seja, a pessoa já emite uma vibração para aquilo. Ela está antecipando uma coisa que não está acontecendo, mas que pode acontecer. Aí você fala, cuidado, Lauro, você vai pegar o meu carro, você vai na padaria, você pode bater. Melhor você ir a pé, porque é ir de carro. O que acontece com o ser humano e que ele quer antecipar desgraça na vida? E a inteligência espiritual tem tudo a ver com gratidão, tem uns pilares. Um dos pilares são os propósitos. Os propósitos são uma gravação que se faz aqui no neocórtex mesmo, numa região chamada Tebrodima 10, é onde está a fé, os nossos propósitos, o que nós mais desejamos na vida. E quando você deseja algo negativo, o que você fica gravado. Por isso que acontece tanto coisa boa quanto coisa ruim. E é isso que é ensinado na inteligência espiritual? Então, inteligência espiritual, até vou voltar um pouquinho, surgiu quase que por acaso, com toda essa tecnologia de imagem, mapeamento do intracraniano, intracraniano, um cientista canadense, o Dr. Michael Persinger, ele fez uma auto-experiência, fez uma estimulação intracraniana, através do cremeio magnético, e tocou num ponto do cérebro chamado, que ele chamava até de ponto de Deus, porque ele falou assim, eu descobri Deus nessa experiência. Isso chamou a atenção de outros cientistas espiritualizados. Como assim, Lá? Aí, o que tem de diferente nesse ponto? Aí chegaram à conclusão, fazendo experiências, que realmente todas as pessoas que estão numa experiência espiritual, até de meditação, oração, ela ativa esse ponto. Esse ponto é muito ligado aos nossos propósitos, do que você falou. E aí, tem que ter uma sabedoria na hora de orar, de pedir, de conversar, ou de qualquer jeito vai? Nessa questão da inteligência, desse ponto de Deus no cérebro? Isso. A gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que transcender, como você falou, né? Transcender a palavra. Que a gente tem o QI, nosso consciente intelectual, que é o racional, consciente emocional, inteligência emocional, mas até eu sempre falo, o QI é para a gente viver, o QI é para a gente sobreviver, para a gente não sofrer tanto, para a gente ser feliz, para a gente não ser infeliz. O que faz dar sentido, avalia o contexto, faz a gente enfrentar com mais resiliência as dificuldades, o que a gente tem de propósito, o que te leva a um autoconhecimento, porque a hora que você faz um autoconhecimento, você começa a perceber os seus dons, o seu potencial, e não tem como você não pensar em Deus, e você não falar assim, de onde eu vim, para onde eu vou, e o que eu estou fazendo. A hora que eu falo assim, o que eu estou fazendo, aí você tem que criar um propósito, um sentido da vida. Bom, aí você está falando de virtudes e valores, que as pessoas precisam entender o que realmente elas de fato são. Para que a gente vê? A pergunta que você tem que olhar no espelho, para que eu estou aqui? Fazendo o que nessa terra? Passando aqui de forma alienada? Vou me aliar ao mal, ficando alienado? Ou vou ser um ponto positivo para Deus, fazer um movimento de diferença? Isso acontece nas carreiras também. As pessoas muitas vezes, se alieniam naquele negócio, não estão felizes no trabalho, querem mudar de carreira, mas tem que ter alguma coisa a mais. Quando a gente fala de física quanta, de inteligência espiritual, o comportamental humano hoje, como é que é avaliado uma pessoa, que quando ela consegue se posicionar realmente, você vê que a pessoa vai ter futuro, está muito mais só do que ela aprendeu na faculdade? Sim, com certeza. O Lauro falou coisas importantes aqui, como propósito, sentido. Isso nós percebemos nas empresas, cada vez mais faz a diferença. O gerenciamento de suas emoções, o filtro emocional. Então, tudo isso a gente consegue perceber que a pessoa transita por momentos na sua carreira. E claro que nem sempre ela viverá um momento positivo. Alguns momentos serão mais desafiadores. E isso acontece com todos nós, com todo mundo. Mas o que é importante que a gente percebe nas avaliações, na carreira, na área de recursos humanos, ou em outras carreiras, porque a gente vivencia isso não só no corporativo, mas em outras situações também, trabalhos informais, nós percebemos que as pessoas que param um tempo, marcam uma reunião consigo mesma e começam a avaliar a questão do propósito, o que ela faz, que ela faz tão bem, que ela faria até gratuitamente. Porque aquilo dá muito prazer. Primeiro alimenta a alma dela, conecta ela com a essência dela. É um ponto. Outra questão muito importante, sentimento de pertencimento. Todo mundo deseja esse sentimento de pertencimento. Como é que ela alimenta esse sentimento se ela não tem autoconhecimento? Então ela vai precisar investir em autoconhecimento pra conhecer o que realmente faz sentido na vida dela, o que a faz feliz, que ela faria independente de ganhos. Aí ela para de necessitar tanto de reconhecimento externo e começa a ter uma conexão mais profunda consigo mesma. Isso faz a diferença e a gente consegue avaliar isso. Ah! Pensamento positivo, tem que pensar positivo, pensar pra frente, não sei o quê. Isso de fato tem uma influência avassaladora na vida do ser humano no sentido positivo da palavra? Tem. Eu vou contar um segredo pra vocês. É o seguinte, a fórmula da manifestação, daquilo que acontece na sua vida, começam nas suas crenças. A crença gera o que nós conhecemos como pensamento. Então uma crença gera um pensamento. Um pensamento, ele gera sentimentos. E os sentimentos, eles geram uma ação ou uma inação. Muita coisa que você faz ou que você não faz é porque você não sentiu ou sentiu. Percebe? E aí quando você criou uma ação, você cria o quê? Uma evidência. Então algo aconteceu na sua vida com aquela ação. Isso reforça a sua crença. E tá feito o loop. É o círculo vicioso. Então, por exemplo, se eu chego pra você e digo assim, Alex, você é grato pela sua vida? Você dissoa? Mas por que você agradece? Porque eu tô vendo. A minha vida está maravilhosa. E você é grato pela água da torneira, como a gente tava falando? É porque você tá vendo a água sair da torneira. E você agradece por ela. E você tem o quê? Um pensamento de que é muito bom ter a água da torneira. Você sente bem porque a água tá saindo da torneira. Você vai lá, usa a água da torneira. E a água da torneira sai. E aquilo reforça a sua crença. Se você aplicar essa fórmula da manifestação em tudo na sua vida, você vai perceber que ela funciona. E ela funciona não porque alguém tá dizendo pra você que funciona. Porque você está vendo, está experienciando isso acontecer. Você quer um exemplo do outro lado, contrário? Eu vou falar pra você. Como é que é o caso contrário? As pessoas pessimistas, mal-humoradas, as pessoas que sabem tudo de mal com a vida e que deixam essa coisa do positivo de lado pra trabalhar o negativo. Elas são criadoras da mesma forma. Só que elas escolheram o quê? Aquilo que elas não gostam. O universo, ele não entende não. Eu digo até uma frase muito pesada até pra alguns, mas Deus sempre fala amém pra você todo o tempo. Você tá lá fazendo as suas orações, você tá lá num período do dia e dizendo amém, amém, né? Assim seja. Só que Deus, ele tá falando amém pra você, assim seja, o tempo todo. Então você diz o seguinte, ele não entende o não, tá? Ele é um super pai. Ele não entende o não. Então a simplicidade das técnicas hoje, da gratidão, e de qualquer fórmula de manifestação que você possa aprender, você tem que entender, e você falou isso no começo, o sentimento que tá por trás disso. Quando você tá precisando de dinheiro, por exemplo, final do ano todo mundo precisa de dinheiro, né? Você tem IPTU, você tem IPVA, você tem várias contas pra pagar, e a pessoa pensa o seguinte, eu preciso de dinheiro, tá? Mas por que você precisa? Qual o sentimento raiz? Ah, é porque eu tenho que pagar a conta. Então você vai ter mais? Conta. Então eu agradeço a conta de água, eu agradeço a conta de luz, eu agradeço tudo na minha vida, por quê? A maioria das pessoas fala assim, ah, se o condomínio tá muito alto. Gente, eu acho maravilhoso. Eu pago, eu uso o flu daquele dinheiro com muito prazer. E isso o quê? Me dá condições de ter mais e mais daquilo. E gente, eu tô falando, falei um valor alto aqui, mas... Pode ser qualquer boleto. Pode ser qualquer boleto. Tem uma coisa muito legal que você pode fazer com 10 reais na carteira, e essa é uma dica aqui pra quem tá nos assistindo, é o seguinte, você pode pegar esses 10 reais na carteira, olha na vitrine, vê uma coisa de 10 reais. E você olha pra aquela coisa e diz assim, muito obrigado, eu tenho 10 reais, eu posso comprar aquilo ali. E eu agradeço por eu ter esse dinheiro, mas não compro. Só exercita a gratidão. E aí, se você achar outra coisa de 10, se você tiver 50, faz com 50, se tiver 100, faz com 100. Mas assim, você vai olhar o item, por exemplo, a gente tá num espaço lindo aqui, né? Você olha um item e fala, quanto custa esse item? Custa 300. Eu tenho 300 reais pra comprar isso agora. Que gratidão! Como é bom ter esse dinheiro. E aí você começa a agradecer a tudo. Mas presta atenção, é um exercício, você não precisa gastar o dinheiro. É só pra você treinar a vibração de ser grato pelo dinheiro que você tem naquele momento à sua disposição. Adriano, você tocou num assunto super importante. Queria que você falasse com esse público maravilhoso que tá pensando em trocar de carreira. Ou que não tá satisfeito com o trabalho. Gosta da carreira, mas não tá satisfeito com o trabalho. Ou a pessoa que tá desempregada, procurando uma posição de trabalho. É um compilado de informações, rapidamente, pra poder você dar uma orientação, uma explanação, um norte, pra que essa pessoa realmente possa se recolocar e ser feliz, de fato, naquilo que ela está fazendo. Como conseguir essa mágica que é tão real e ao mesmo tempo tão distante das pessoas? Exatamente. Não é fácil. Muitas vezes ela precisa de ajuda. Tem vários grupos que fazem isso gratuitamente. ela precisa, primeiramente, como base, dedicar esse tempo, essa atenção pra alinhar aquilo que faz feliz. O que ela faz bem? Seja um atendimento, o acolhimento, vendas, aquilo que ela fez em algum momento na sua vida e trouxe felicidade. Depois de que ela realiza essa análise profunda e ela pode contar com a ajuda de profissionais, aí sim ela começa olhando pro seu currículo. O que eu já fiz? O que eu quero fazer daqui pra frente? Porque ela não precisa manter aquela carreira, ela pode estar num momento de reflexão e sim mudar tudo por ter um desejo de realizar algumas outras coisas. A partir daí, ela faz a leitura da sua própria jornada como se fosse pra uma terceira pessoa e começa a conectar sua rede de contatos. Conversa com pessoas. Ela tem que encontrar referências nesse meio daquilo que ela deseja realizar. pessoas que fazem já isso e fazem bem feito. Conversar com essas pessoas, observá-las, identificar como que elas chegaram nesse ponto. A partir daí, e com isso bem definido dentro dela, eu sempre digo isso dentro da empresa ou fora da empresa, quando ela define dentro, isso tem muito a ver com o que o Tânios também comentou, quando ela define dentro isso começa a acontecer fora. As coisas chegam até ela. É lindo o processo. Que coisa boa, hein, Adriana? Tânios, todo ano é normal a pessoa entrar, ano novo, vou parar de fumar, vou emagrecer, vou procurar um emprego novo, vou trocar o meu carro, vou arrumar a sala da minha casa, aquela telha que está lá, aquela trinca que está na casa do cara já faz 15 anos que eu vou arrumar, vou fazer alguma coisa. O que acontece com o ser humano? Aqui eu queria que você finalizasse a sua fala com a gente, né? Ele que é da geração quântica. A geração quântica que está há quantos anos no mercado? Você e a Camila juntos? Ah, nós já estamos há 26 anos juntos, né? Dá uma bugada depois, ele tem até um, eu não vou falar aqui porque é muito interessante, aí dá uma entrevista inteira, são com 70 e quantos mal hábitos sobre o dinheiro? A gente fala de 72 crenças, é um episódio que vai chegar agora a partir de 2020, a gente vai falar de 72 crenças sobre o dinheiro. Uma ruim, só uma, vá. O dinheiro é a raiz de todo mal, é uma crença. Temos que falar que o dinheiro é a raiz de todo bem. Sim, porque o dinheiro faz bem as pessoas. A questão é, quando você começa a olhar pessoas que estão fazendo o mal com o dinheiro, você vai encontrar cada vez mais evidência de que o dinheiro é a raiz do mal. Se você começar a olhar o quanto o bem faz o dinheiro, você vai encontrar evidências de que o dinheiro faz o bem. E para isso é tudo, tudo, tudo na vida. Olha, gente, a boca, como eu falo, tudo que vem de dentro para fora é muito perigoso. É, se você... Muito perigoso. Existe até na Bíblia, inclusive. Se você buscar evidências, a Adriana estava falando de emprego. Se você começar a falar que você só tem coisa ruim no seu trabalho, você vai ver cada vez coisas piores. Se você começar a falar que o mundo está pior, que o país está em crise, que está tudo muito difícil, você vai ter mais do mesmo. Lembra? A lei da atração, ela te traz tudo aquilo que você vibra. Se você está vibrando, que você só está olhando o negativo, você só olha o lado negativo das pessoas, ela vai te trazer cada vez mais evidência disso. Bom, em poucas palavras, mudança comportamental para as pessoas que são alienadas e que nunca mudam. O que a física quântica pode ajudar essas pessoas e como que ela inicia essa mudança, de verdade? Olhe para o outro lado. Se você está hoje insatisfeito com o que você está fazendo, insatisfeito com a sua vida, insatisfeito com o seu resultado financeiro, insatisfeito com o seu relacionamento, com a sua família, olhe para o outro lado. Olhe para o que tem de bom nas pessoas que estão ao seu redor. Olhe para o que tem de bom no seu dia a dia. Agradeça a água da sua torneira. Agradeça por você ter uma roupa para vestir, uma casa para morar. Comece a agradecer e faça com que a roda gire para o outro lado para que a sua vibração, para que as coisas que vão vir até você seja exatamente aquilo que você está vibrando. Você exatamente está recebendo hoje aquilo que você está emitindo. não gosta do que está recebendo, preste atenção no que você está emitindo. Gente, como estou feliz de receber essas pessoas muito capacitadas em poder orientar para que a gente possa ter uma vida melhor. Gratidão ao Tânios, ao Lauro, ao Adriano. Obrigado pela presença. Fico super feliz de poder usar esse espaço para levar informação de verdade para o teu crescimento, para o teu autoconhecimento, que é muito importante. A vida é fácil de viver. basta a gente olhar para a gente mesmo e começar a aprender. Enxerga com o terceiro olho que com certeza você vai observar muito melhor a vida, a natureza e tudo que está ao seu redor. Daqui a pouco a gente volta com muito mais gratidão. Lauro, Adriana, Itânio, valeu. Daqui a pouco eu volto com as pegadinhas que fizeram comigo ao longo do ano, os meus erros de gravação. Está sensacional. Já, já.